Música Eluguis, agora quem está falando é a Popstar, e estou apenas mostrando os Mifriens aqui que do nada eu conheci, e pelo menos eu não fico sozinha nesse jogo. Esse é a parte 1 e irei trazer mais vídeos de amigos que do nada conheci, sei que o nome é estranho, mas vida que segue. Eu tinha ficado numa skin de Invisível e apareci com a minha skin original, e eles três estavam mó felizes. Apenas falando aleatoriamente sobre ProEd, quase fiquei sem entender nada depois que o cara se transformou em um esquilo e ficou em minha cabeça. Fiquei estranhando mas achei o esquilo bem fofo por sinal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Música Música